Ai, ai, meus amiguinhos, o que é que nós vamos fazer hoje nessa jornada? Olha que... Olha que... Você é doido, você é doido, doido. Calma, pessoal, o cara tá passando mal pra bebê, olha. Mas que isso, peraí, peraí, peraí. Gente, peraí. Nossa, que fedor, que é do... Parece um cheiro que coloca no carro. Ele engoleu uma nova. Esses bebês aqui é capaz de a gente ir pro YouTube Kids, então pera um macaco 47762 aí, bora matar vagabundo. Olha que... Olha só, ele tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Bebê Mutu, o que nós vamos fazer hoje? A gente não deve fazer barulho. Eu já sei. O quê? Eu já sei. Ah, já esqueci, não sei não. Vamos fazer barulho, Bebê Mutu. Barulho, hein? Ô, cara. Ô, cara, eu não gosto. É, dá vontade de vomitar. Porém. Esse maluco tem... Tem vontade de vomitar quando... Ih, aquele gato olhando ali. Por quê? Toma. Tira, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá pra cima do prédio pra gente fazer parkourzinho junto com o Bebê Mutu, seu otário. Vamos. Entra aí, por favor. É, vamos lá. Vamos lá. Tira, pessoal. Ih, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, parece que os três bebezinhos estão se unindo aqui hoje no mundo do GTA V pra subirem um super prédio que provavelmente é o Maze Bank, porque sempre é, pra que eles possam finalmente fazer o seu parkour. Mas pelo que eu vi na thumb e no título do vídeo, eu tô achando que eles vão se dar super mal e vão acabar caindo lá de cima do topo desse prédio. Então, se você tá curioso pra assistir essa aventura e ver qual vai ser a reação deles e como que essa história toda vai se desenrolar, já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal da Gasta Gang, que é essa galera que tá gravando comigo aqui e bora pro vídeo. Estamos chegando, galera. Como é que é? O que é que? Tá vindo o prédio mutando? Ah, eu não gosto. Eu acho que eu tô com um pouquinho de dor de barriga. Eu vou ficar aqui embaixo. Mas o que eu não faço com galera enjoada? Ah, ok. Ele vai te tacar meu cu. Tago de beisebol. Não, bebê, sou eu. Ah, 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 bebê, sou eu. O que que foi? Para de ser enjoado, cara? Como que a gente vai subir lá em cima, naquele prédio? Eu não gosto de subir escadas. Tá vazando, tá vazando, tá vazando. Tá vazando? Deixa eu tomar uma olhada. Meu Deus, eu não sabia que eu tava mijado, velho. Peraí, vou ligar pro seguro. Tem seguro? Não. Aham. Ah, que por que não cobrou isso? Você não pode pegar fogo, que esse aí o seguro não cobre. O quê? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Vem cobrir agora, seguro. Agora ele não cobre nada. Nós vamos subir. Que jeito é a minha anelã? Pelo menos é roubado esse carro. Vamos subir ali pela porta, ué. Pela porta. Vem cá, bebê Mutando. Ah! Vem cá, bebê Mutando. Por esse trouxa. Deixa eu bater nele. Não sabe atravessar a rua, bobão. Ah, deixa eu dizer trouxa, bebê Mutando, seu fracassado. Seu pai é nosso. Ah, não fala assim do meu papai. Olha, eu acho que o que mais tá combinando nesse trio sou eu. Por que? Não, não. Você. Porque eu sou mais... Não é o quê? Eu sou mais bonita. Não é horrível, Sonic do meu papai. Olha a minha carinha. Olha a minha. É sério que vocês querem falar de beleza? O quê? Como que eu entro? Como que vocês entraram? Eu não achei nada aqui. É lógico, você já tá junto com o grupo. Você tá separado, seu bosta. Chega aí. Ai, eu vou... Entra no interior. Entra no interior. Aí. Eu e Mutando estamos aqui, ó. Vamos lá, vamos. Meus louquinhos. Já comenta quem tá assistindo. Comenta um emoji aí de cara brava. É verdade. Comenta todo mundo aí. Ó, chegamos no escritório. Dentro do rádio antes. Não lembra? Vai ser o escritório. Aí, tá. Agora vai ser aqui o escritório. E a capa, né? Ih, o que que pilotou aqui? Chegamos, pessoal. Chegamos? Eu tô perguntando. Você está perdido? Eu tô pouquinho. Deixa eu ver. Se não for muito alto, eu pulo. Se não, não. Pior que é muito alto, sim. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver, tá? Deixa eu ver. Pula lá. Pula lá, amiguinhos. Cuidado. Eu vou ter que ir atrás. Alô. Abriu o paladreldo. Eu acho que eu vou... Eu vou não bater de cara no plédio, hein, rapaziada? Tá bom, tá bom. É mesmo difícil controlar isso aqui. Ah, tá sim. Vou te salvar, vou te pegar, vou te pegar, amigo. Ah, tá sim. Eu acho que eu peguei o colô na Vilos quando eu caí. Ah, eu tô caindo daqui, eu quero ajuda. Ah, eu não, eu nunca mais volto. Ah, cadê o bebê mutano? Ele foi outro? Ah, tá aí. Ah, não tem outro para... Ah, tem outro paraquedas. Ah, tem outro paraquedas. O bebê mutano tem paraquedas infinitas lá. Ele caiu bem. Ah, o bebê sabe o bebê mutano. Vem cá, bebê mutano. Vamos tentar salvar o bebê Sonic. Vai ter que fazer respiração boca a boca. Vai fazer, vai fazer, não é? Não, vai fazer, vem cá, bebê. Galera, parece que os bebês agora estão ferrados, porque eles pularam do topo do prédio e eles acabaram se dando super mal. O que será que eles vão fazer agora? Quero saber se vocês sabem, então comenta aí embaixo. Gente chata. Ei, pessoal. Vai. Ai, eu... Corre, brincada, corre. Essa gente estava fazendo... espionando a gente? Estava, são os espiões. Eles queriam rodar para o nosso pai que nós furou do prédio. Agora a gente pode pôr do Cristo, hein? Pessoal, se os nossos pais descobrirem que nós pulamos do prédio, eles estabacamos no chão e quase morremos, eles vão matar a gente. Não, não, não. Não, não. Eu acho que ele... Ele só vai botar eu de castigo e não vai mais deixar ver vocês, porque vocês são uma influência. Ah, tá me dando youtuber agora, é? E o seu papai? O que o seu papai vai fazer bebê super Sonic? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai correr tão rápido que eu vou ficar a vontade azul. E o meu pai vai me achar de um teia na boca para eu nunca mais falar com ele. Mas, ó, fala para o seu pai não bater mais na sua cabeça, não. Ixi, mãe, deixa... O homem era de desbotear, hein? É, é. Eu estava falando justamente isso. Ele bate tanto nessa sua cabeça que ela é desse tamanhão aí, ó. Olha só, pessoal. Vocês ficam ali assim, o bebê Sonic está muito agressivo. Será que ele vai virar um bebê bebê no... Tá, tô achando. O filho está muito estressadinho. Ele tá... É, que pariu ele, que estraia. Não pode bater o pau, senão eu vou ficar do mal. Não pode bater o pau, droga. Não pode bater o pau, senão ele vai virar o bebê... O bebê venal. Ah, não bate. É, community! É, que pariu ele. Ué, de amir jamaquitos. Ai, 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 ai. Ai! E você? Meu Deus, o que faz? Ah! Ah! Fabiu a meu heróia. Cadê você? Por quê? Me nas! Eu quero comer vocês! Venham aqui! Não! O que você quer comer? Meus pulmões? Meu ri? Um tremendo? Não, perda! Eu estou fazendo aqui! Tem uma super espada jeans na mão! Cuidado, você não sabe atravessar ruas! Peste! Ele é muito poderoso! Tchau galerinha! Eu acabei aqui! Espero que vocês gostem! Deixa o like senão eu vou acabar com você também! Tchau! Como assim? Nem deu tempo! Nossa! Acho que ele está gravando uma hora de vídeo! Ele quer gravar um filme! Mas não quer! Vamos curar o bebê Sonic agora com um tiro de bazuca! 3, 2, 1... Ei garoto! O que vocês estão fazendo? Filho! O que você está fazendo? Os papais vão matar a gente! Corre! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês gostaram, vai deixando seu joinha! Se inscreve no canal! E até a próxima! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!